Mais uma... Bruno Galeões! Que é isso, rapaz? Cara de bag na batera. Quer tirar a roupa? Quer ficar sem roupa? Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Quer tirar a roupa? Quer ficar sem roupa? Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Vou passar na cerveja, depois do risco. Fica danadinha, depois do risco. Subindo, pesa, quer dançar no palco. Sai a corte, anda, tá puxa, pato alto. E a galera grita, rei. Ô, donadinha, grita, rei. Desça bem, bote, desce que eu quero te ver. Quer tirar a roupa? Quer ficar sem roupa? Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Fica sem roupa? Quer tirar? Ela tá doida, ela tá doida. Olha aqui, quer tirar a roupa? Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Suiga, ela tá doida. DJ Mel Silva. Suiga, no Brasil! Começa na cerveja, depois do risco. Depois roda, depois do risco. Subindo, desa, tira, 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 tira. Sai a corte, eu tô com sapato alto. E a galera grita, rei. Desça bem, embaixo desse que eu quero te ver. Ô, piradinha dessa aí, Esse aqui eu acho o desse que eu quero te ver. Quer tirar a roupa? Quer ficar sem roupa? Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Quer tirar? Quer quer tirar? Ela tá bebê, ela tá doida. Quer tirar? Quer ficar sem roupa? Quer tirar? Ela tá bebe, ela tá doida Olha lá, bota a mão pro céu Diga obrigado Eu sou solteiro, eu tô solteirado Levante a mão pro céu Eu sou solteiro, eu tô solteirado Olha qual é o meu estado civil Solteiro Qual é o meu estado civil Qual é o meu estado civil Solteiro Qual é o meu estado civil Vem Olha lá, bota a mão pro céu Diga, diga Eu sou solteiro, eu tô solteirado Olha lá, bota a mão pro céu E diga obrigado Eu sou solteiro, eu tô solteirado E minha mãe me perguntou Quando é que eu vou casar Sai pra lá, mamãe Eu sou solteiro Sai daí, avestado Que mulher, minha Levanta, levanta Levante a mão pro céu Diga obrigado, aí Eu sou solteiro, eu tô solteiro E diga obrigado Eu sou solteiro, eu tô solteiro Joga pra cima DJ Nel Silver Olha qual é o meu estado civil Eu sou solteiro Qual é o meu estado civil Qual é o meu estado civil Solteiro Eita Levante Levante a mão pro céu Diga obrigado Eu sou solteiro, eu tô solteiro Olha, levante a mão pro céu E diga, diga obrigado Eu sou solteiro, eu tô solteiro Minha mãe me perguntou Quando é que eu vou casar Sai pra lá, mamãe Vai jogar pra cá, pra lá Eu tô solteiro Tô nem ligando Quem tá solteiro, vem comigo Vai Levante a mão pro céu Eu sou solteiro, eu tô solteiro Olha, levante a mão pro céu E diga obrigado Eu sou solteiro, eu tô solteiro Manelzinho, dá pra show Olha pra mim, pô Pra mim, pô Pra mim, pô Que, que, que Para, Ricardo O pessoal Se for O moral de João Pérez DJ Mel Silva Não merece nem que soça Delícia vem quebrando Cheio de tesão Rebola, parinho Que hoje é pressão Delícia vem quebrando Cheio de tesão Rebola, parinho Que hoje é pressão Do camarão Cantando Santiago Com essa calça nova Com máquina Coetinha Daquele jeito Rebola, dançando E eu tô dançando Do camarão Olha que empina pra mim Empina, empina, empina Empina pra mim Com a mão na boca Empina pra mim Empina, empina Empina pra mim Com a mão na boca Empina pra mim Com que, com que Com que, com que Com esse Com esse Com esse Com 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 Ricardo Ricardo Regarde Vai Delícia vem quebrando Cheio de tesão Rebola, parinho Que hoje é pressão Delícia vem quebrando Cheio de tesão Rebola, parinho Que hoje é pressão O camarão Usa calça nova Com aquela coetinha Daquele jeito Daquele jeito O camarão O camarão Sabe seduzir Com a mão na boca Empina pra mim Empina, empina Empina pra mim Com a mão na boca Empina pra mim Empina, empina Empina pra mim Com que, com que Com que, com que Com que, com que Pra galera se apaixonar Bora, Léo, Bora, Léo O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É novo, eu sou sozinho E as mãos tão me enxando pra ligar Vira o comissário, o quadro pra rolar Oh, 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 sei que sabe, amor A gente fica junto, não vê Pois assim eu te espero, te espero Oh, 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 sei que sabe, amor Você relaxou bem, tudo tá nascendo Nós já estamos com o pé, com o pé do coração Oh, 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 o moral de João Pérez DJ Nel Silva O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor No nosso lugarzinho de amor É tarde, tá frio É tarde, tá frio É tarde, tá frio É tarde, tá frio E as mãos tão me enxando pra ligar E nós já sinto vontade E nós vamos ter o quarto pra rolar Oh, 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 sei que sabe, amor Que a gente fica junto, não vê Eu bom que te espero, te espero Oh, 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 sei que sabe, amor A renação tem tudo no cadastro Eu me senti ao pé do coberto do coração Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sei que isso abre a bolsa A renação tem tudo pra você Já estamos tão perto, tão perto do coração Eu disse só pega quem tem Essa mulher gosta de luxo Dinheiro em carro importado pode chamar que é uma vez Vambora, vambora Chega no bairro, é com seu corpo escondura Enxergue em algum barquinho que a galera paga pra todos Me doida Me doido pra ver na calcinha, quer montar pra com a mão Não bebe cerveja, só bebe chão Não gostaria de ser Só quero um esquino, ela é coberta de ouro A deusa na tentação Se liga ele que ela só pega negão Eu disse só pega quem tem negão Essa mulher gosta de luxo e não dá modo pra ninguém Só pega quem tem Galera de Nova DS Olha aqui, só pega quem tem Essa mulher gosta de luxo e não dá modo pra ninguém Só pega quem tem Dinheiro em carro importado pode chamar que é uma vez O Moral de João Pérez DJ Nel Silva E ela chega no bairro, no seu corpo escondural Peixininho bem branquinho que a galera paga pra mão Todos ficam olhando É Merson Costa aí Porque ela tá pra com a mão Não bebe cerveja, só bebe chão Só quer beber black white, só quero whisky do bom Coberta de ouro, a deusa na tentação Se liga em mim que ela só pega negão Eu disse só pega quem tem negão Essa mulher gosta de luxo e não dá modo pra ninguém Só pega quem tem Só pega quem tem Essa pareta E não dá modo pra ninguém Só pega quem tem Só pega quem tem Dinheiro em carro importado pode chamar que é uma vez Ó o suigão do suigão Bora Marquinhos Denilson Soares Vamos Aí tem presença o moleque Tchupila, tchupila Vamos Arrocha menino E aí filho Quem tá bebendo cachaça aí dá um gritão pra mim Um corre muito louco eu fui parar no hospital O médico falou O médico falou Disse que se eu continuasse a beber Tem cabelo mais não Que eu ia parar e nunca mais uma gota de alvo ia tomar Mas foi o primeiro porra e na balada quando eu vi O amarelo e congelo eu não resisti Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Sebastião para com isso menino O moral de João Pérez DJ Neo Silva Eu vou morrer 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 Mas eu não paro de beber Vamo Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Só tem turra e dober Um corre muito louco, eu fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal E se que se eu continuasse a beber, ia morrer E aí eu prometi que eu ia parar E nunca mais uma gota nem alguém ia tomar Mas primeiro eu corri na mamada Quando eu vi o amarelo e congelo Eu não resisti, eu vi Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Mas eu não paro de beber É mais forte que eu, não consigo controlar Nem tomando antibiótico, eu consigo parar Eu vou morrer Eu vou Eu vou Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Não paro não Eu vou Eu vou morrer Eu vou Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Galera, diga nada, esse aqui é um abraço Sucesso ao Júlio E eu me 이름i de você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoje escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor Como eu lembrei de você E eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor E agora aumenta a solidão Supoca Cada dia mais Bate a vontade aqui De te ligar Saberá que eu li um poema de amor Moral de João Pérez DJ Neo Silva Hoje escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje escutei uma canção de amor E eu lembrei de você Hoje eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor Como eu lembrei de você Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu li um poema de amor E eu lembrei de você Como eu lembrei de você Vai cabelão bonito Vai cabelão bonito DJ Neo Silva É o swingão que tá lançando Para todas as gostosas Daquele jeitinho Que a mulher adora Que eu quero ver você Sem vergonha o meu chão Uma surra de swing E vai tocar Daquele jeitinho Que a mulher adora Que eu quero ver você Bora loraceiro Uma surra de swing Pra tocar E vai e toma E vai e toma Vai e toma 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 sua gostosa E vai botando E vai e toma 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 A surra de swing Que tá lançando Para todas as gostosas Daquele jeitinho Que a mulher adora Que eu quero ver você Sem vergonha Até o chão Amigos É assim, tô no sanzinho É o suingão que vai tá Daquele rei Eita mulher lá da dona Olha que eu quero ver você Uma surra de suing pra tocar Vai e toma, toma Vai e toma Toma, vai legal Vai e toma, toma Toma sua gostosa É o suingão que tá lançando Bora, vamos Me cabulou, macho Ei Eu tô aqui bebendo no cabaré Eu tô aqui bebendo no cabaré Eu tô aqui bebendo no cabaré DJ Mel Silva Saí com meus amigos Falei pra mim Olha Ela descofiou Tô de orelha e pé Parece que sabia É É Malaga, compadre Eu tô aqui bebendo no cabaré É Eu tô aqui bebendo no cabaré É Eu tô aqui bebendo no cabaré É É Eu tô aqui bebendo no cabaré Olha É Eu tô aqui bebendo no cabaré Eu tô aqui bebendo no cabaré É Eu tô aqui bebendo no cabaré É É É É É É É É É Eu tô aqui bebendo no cabaré Eu tô aqui bebendo no cabaré Celular Mandei um zap Chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê Puxa noite vou aparecer Meus amigos Isso era assim Valeu Léo Reis Logo você Logo você Logo você É Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui Partiu Bebê com a minha galera Fui Partiu Bebê com a minha galera Tô brigado com a mulher Fui Partiu Bebê com a minha galera Fui Partiu Bebê com a minha galera Atenção pilotão E minha mulher começou a discussão Mas é claro não dei atenção Eu peguei o meu celular Mandei um zap Chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê Puxa noite vou aparecer Meus amigos Isso era assim Valeu Léo Reis Logo você Minha mulher começou a discussão Mas é claro não dei atenção Eu peguei o meu celular Mandei um zap Chamei os irmãos Perguntei onde era o rolê Puxa noite vou aparecer Meus amigos Isso era assim Arriba Mar Arriba Mar Miser Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui Partiu Bebê com a minha galera Fui Partiu Bebê com a minha galera Aliado Fui Partiu Vou punga nela Fui Partiu Bebê com a minha galera Fui Partiu Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui Partiu Bebê com a minha galera Fui Partiu Bebê com a minha galera Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui Partiu Bebê com a minha galera Fui Partiu Bebê O que, o que? Agora a vitina, ready Caçarola Queima, caçarola